Em todo o mundo, o feriado de finados é seguido por uma data com nome diferente. Vamos ver, o dia do sanduíche. Entre dois pães, cabe uma infinidade de sabores. Seja ele de carne, vegetais ou queijos, o sanduíche é unanimidade. Tem para diferentes gostos. A gente pediu um pão com ovo e todo dia, pelo menos, eu como pão com ovo. Eu ainda prefiro mais o misto, bem mais a minha preferência. Quando o assunto é sanduíche, é difícil encontrar quem não goste. Eu, por exemplo, prefiro assim, com carne bastante salada. Mas o legal disso tudo é que essa é uma forma tão versátil de comida que se adapta não só a diferentes paladares, mas também culturas. E não é preciso nem ir muito longe. Quem mora em São Paulo já sente a diferença quando vem a Curitiba. Bastante. Principalmente esse pão com bolinho, que logo quando eu cheguei aqui, aqui tem muita questão da fermentação natural. Muito lugar tem, lá não tem tanto. Então, aqui tem bastante essa diferença nesse quesito, eu senti. A criatividade começa no pão. Tem de fermentação natural, francês, italiano, a lista é longa. Só não é maior que a dos recheios. Nesta lanchonete, o hambúrguer americano é o que mais sai. O pessoal gosta de americanizar e, como a culinária deles na parte do sanduíche, acho que não tem como bater, então, junto útil é o agradável. Podemos dizer que esse é um sanduíche americano com um toquinho de Curitiba. Naturalizado, né? Poderia mudar até o nome. Sanduíche americano naturalizado brasileiro, né?